O Pai Sandu, que no momento não tem nenhuma proposta para faturar, se vira com os amistosos pelo interior. A população de Portel, na ilha do Marajó, recebeu o papão com festa. Um novo horizonte a ser contemplado, que passa na velocidade do giro do timão. É de navio que o Pai Sandu segue para disputar o primeiro amistoso depois da eliminação na série C. Tem o seu lado exótico, um belo nascer do sol, clima de cruzeiro, paisagens exuberantes. Minas tem muito rio, mas rios tão largos que nem esses aqui, com baías e tudo mais, eu não tinha conhecido ainda. Então é experiência nova e estou maravilhado com tanta beleza. Mas também mostra bem a realidade do clube. É um navio de linha em que a maior parte dos passageiros viaja em redes. Os jogadores vão em camarotes com um pouco mais de conforto para aliviar as 14 horas de deslocamento. Eu, como estou 11 anos no Pai Sandu, já vivi momentos de glória, de competições internacionais. Mas aos poucos a gente vai acostumando com isso. O destino da delegação bicolor é Portel, município de quase 45 mil habitantes na ilha de Marajó. A cidade tem um dos 12 piores índices de desenvolvimento humano do Pará, segundo o IBGE. Um padrão de vida semelhante ao de países como Índia e São Tomé e Príncipe. Mas em uma coisa os portelenses dão show. Calor humano. Sou o Pai Sandu, telebocho d'água. A gente não esperava, mas foi uma surpresa. Graças a Deus foi uma maravilha de vir aqui. Você veio ver algum jogador em especial ou não? Vim espiar a cara do Robigudo, do jogador do Papão. Peguei o autógrafo do Ronaldo. Torcedora do Pai Sandu, nem que seja na quarta divisão, amo eles. Viu todos os jogadores, com certeza. No domingo de manhã, o jogo para a cidade e mobiliza uma pequena multidão. Alguns desses torcedores provavelmente eram bebês na época das grandes glórias do Papão. Outros aproveitam para ver o time de perto pela primeira vez. A emoção é grande, principalmente eu, que sou um Pai Sandu sadio. Entendeu? A emoção é muito grande ver o meu time aqui. Quando disputava a Libertadores em 2003, o Pai Sandu tinha direito a uma cota fixa em dólar, além de 100% das rendas dos jogos em casa. Só na partida contra o Boca Juniors, em Belém, por exemplo, o clube faturou quase 900 mil reais. Para disputar este amistoso aqui em Portel, o cachê do time foi de apenas 13 mil reais. Não chega nem a 3% da folha de pagamento da equipe que venceu em La Bombonera. Realmente, os números não mentem. Os tempos são outros. O que não muda é o assédio às estrelas da fase vitoriosa. A marca Pai Sandu, com certeza, é uma das maiores do Brasil. É claro que hoje o clube se encontra numa situação um pouco delicada. A seleção de Portel entra em campo com a promessa de não afinar. Somos 11 para marcar os 11 deles. Pegar leve com eles ou nada? Não, pesado. A gente pegamos o sol a semana toda, vamos jogar leve para aquele. E assim acaba sendo. 19 minutos do primeiro tempo. Bala cruza e Diego marca de cabeça. Portel 1 a 0. Os erros do Pai Sandu não passam batidos pelo torcedor. E o time pressiona. Até que nos acréscimos do primeiro tempo, depois da cobrança de escanteio, Preto Marabá cabeceia. O goleiro Biro não segura e Paulinho chuta, mas a bola já tinha entrado. Aos 13 do segundo tempo, a virada bicolor. Marinho cruza da direita e Robson relembra os bons tempos com um gol de cabeça. 2 a 1. Portel não se entrega. Até que Deori, ou Jerry, como chamam os portelenses, acerta esta bela cobrança de falta. A euforia pelo golaço se mistura com a dor de ter marcado contra o time de coração. Ah, doeu, doeu, com certeza, né? Coração aqui é bicolor, apesar da situação, mas valeu. O gol foi bonito. Deori só não cai mais nos braços da torcida, porque aos 39 minutos, o árbitro marca a pênalti a favor do Pai Sandu. Daniel cobra e sela a vitória. Papão 3, seleção de Portel 2. Só três dias de treinamento, não tem muita coisa a fazer ainda, mas como primeiro teste foi bom. E ao final do jogo, aqueles que um dia foram heróis, e hoje parecem mais de carne e osso do que nunca, revivem o tempo de estrelas. Sinal de que bom torcedor é aquele que não esquece. O time caiu, mas a estrela continua, né? Para frente é que se vai. O time caiu, mas a estrela continua, né?